o homem inscrito no canal tudo bem vamos lá para a passarela do álcool agora hoje eu vou procurar os trampos mais louco que tiver na passarela para mostrar aqui para vocês galera é o seguinte se ligue eu falei que eu ia mostrar um trampo massa aqui no canal hoje aqui é o brother aqui que vai fazer aqui agora tá ligado bom ele vai começar agora e oi 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 ah E aí E aí Tá bom, tá bom, tá bom Amém. Galera é o seguinte, vocês viram que eu tentei filmar tudo ali, não filmou tudo não. O celular descarregou antes de finalizar o vídeo, porque... Tá embolado mesmo, porque ficou muito mais da hora do que aquilo ali, tá ligado? Aí quando eu botei pra carregar depois de novo, quando eu voltei lá ele já tinha vendido, aí enfim. Mas ficou top, e amanhã uma hora dessa eu vou embolando tudo. Vou tentar filmar a paisagem inteira ali, depois daquela acelerada, acelerada vai ficar bom. Você viu que o trampo do cara é doido ali, ele só usa esponjinha, o dedo... E a unha né, que tá no dedo também né, então... O trampo dele é massa, top demais, tá ligado? É isso aí meus brothers, finalizando o vídeo de hoje aí, tá ligado? Hoje eu não filmei durante o dia todo, desde de manhã até metade, porque foi uma correria louca hoje. E na parte da tarde eu fui ver o filme Rei Léo... Rei Léo... Léo... ão... O filme Rei Léo é top, viu Big? Massa demais, a história é a mesma, mas... Do Rei Leãozinho das antigas lá, mas pô, é uma história top demais né, galera? E você aprende muito. Valeu? Cadê aquele likezinho? Quem que deixou aquele likezinho? Vamos deixar aquele like aí né, Big? Amanhã tem mais vídeo galheirinha, é nóis, tamo junto galheirinha!